Música Líder nacional, Kaira Aleixanana Guzmão, acompanha a cerimônia investidura Presidente da República, período 2022-2027, Rússia e Toronto Letem. Música Ceremonia investidura para o Presidente da República, período 2022-2027, Rússia e Toronto Letem, José Ramos Horta, que é a presença de uma especialidade na Câmara. Mas o único líder que é a presença de uma cerimônia, líder nacional, Kaira Aleixanana Guzmão, e o líder que é observado a Câmara de Líderes, que é a Câmara de Câmara de Câmara. Música 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 Música